Salve galera, tranquilo, hoje o encontro é diferente, lotado Olha o que que já tem aí Vai tomando Olha o chevetinho doiano Aí Olha o borracha Um dia eu parei aqui Chamando, papai Olha o cruz, ele no meio da rua Cadê o meio de rua, goleiro? O carro doido, meu pai Olha o comando Olha quem chegou aí também O mantelo Aô, meu patrão Vou te desprezo Olha Comando E hoje é liberada A polícia liberou hoje, tudo organizado Olha esse Assim, assim Olha Joinha, paladinho Moleque, tá lotado Você tá doido Galera aí Vem carro pra caramba pra lá Daqui a pouco eu mostro o mano Vai tomando É nave atrás de nave Em cima da Da praça mesmo Olha 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 Sodinho diferente Tá engolindo, hein Pra baixar Esse tá bonito Ave Maria Esse aqui é o famosinho Hot Wheels Tava à venda Cento e poucos mil Bel Volts Vai tomando Jetão Aí o famosinho Vovô Smurfs Aí Aí o camarão do Beto Louco Gote amassado Outra vez Só que agora tá com as rodas Agora Olha essa Raio vermelho quente Puta que pariu Montada também Deboche Vai tomando Agora aqui é só nave Jetão Outra 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 Da suspenda Que o rumor Não estou Vai vitória Vai E até o carro do lanche É que ficou Foi Voltou pra morrer No meio do rolê Voltou pra morrer O cara tá turrando aqui O pai do Dachilo Dupy tá tocando Esse pai do Dachilo Dupy toca Viu Vai vir arrochou Nesse aqui Vai vir tacar mão de ouro Vai vir tacar mão de ouro Esquece Notado papai chama Ó a Panameira Que é a mesma roda Que foi lindinha Na amarelinha Aí E o headlookzinho ali Curso Voltado Certinha Agora Olha Estrela Tá vendendo Quem quiser já Tá vendendo Vamos E esse aqui Eu vi Na ébia Um dia desse Dozinho pra dar Calma Roda o fim Aqui Aí Esse tá no talento Dozinho Tchau E aí Tá vendendo É Tchau 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 Vitor Bates Isso é deboche Esquece E se for do personagem Que quer me ver infeliz Que olhou pro meu troféu Mas não tem minha cicatriz Abaixa não, abaixa não, abaixa não Não quer perder meu tempo Mano que healthy Mas não tem minha cicatriz Não me chorava 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 Oh moleque, devagar pra fazer as coisas é segredo É verdade, Mariano É verdade, Mariano É verdade, Mariano É com o coração de gelo É de novo, de novo, Mariano É de novo, Mariano O cara é bravo É, é Raizão mano De novo, Mariano Olha aí 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Compartilha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.